Dia 24 de abril vai acontecer uma importante marcha à Brasília. Queremos convidar os professores de São Paulo que estão em luta contra a Alckmin a se somar aos demais trabalhadores em educação do Brasil inteiro para exigir junto ao MEC 10% do PIB para a educação pública já. Vamos à Brasília dizer Dilma, chega de entregar dinheiro aos patrões, é preciso uma política econômica para os trabalhadores. Nossa luta começa no dia 19 de abril, no ato unificado do funcionalismo de São Paulo. E dia 24, marcha à Brasília. Eu vou!